É o acesso pra cá, pra essa cascata, que a gente teve, deu 50, lá de Osório, né? Deu 54 quilômetros, lá da cidade de Osório, onde a gente mora, município de Maquiné. Mas vem, vem, carro de comum, não precisa ter 4x4. É muita pedra. Mas é, localidade de morro, né? Com pedras. Se botar no GPS também, ele te larga aqui, ele te tira daqui também. Tem internet, internet boa. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique isolado. O lugar é bem escondido, tá? Para quem quer sossego, silêncio, é loucura. Tchau, tchau. Muito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nem vi. Aqui tem um campo. Um cabana. aqui tem um camp olha que bonitinho as cabaninhas tudo coloridinho camp, deixa eu ver o nome do camp olha o nome do camp bem legal aqui passar um final de semana olha as casinhas outra aqui bem legal mesmo acho que eu caio o tropicão aqui quase que eu fui ao chão então tá pessoal vamos encerrando mais um vídeo por aqui mais um vídeo aqui em Maquiné aqui mostrei o camp aqui tá o rio correndo lindo lindo esse lugar aqui vamos encerrando esse vídeo por aqui se Deus quiser até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau